Ó, Anjo da Guarda, Guia e Protetor, que nos acompanha a cada passo, a cada momento, em tua luz, encontramos conforto e segurança, e em teu amor, encontramos paz e esperança. Guardião Celeste, em ti depositamos nossa confiança, para que nos livres do mal e nos conduzas ao bem, com tua presença constante, abençoa nosso caminho, e que tua sabedoria nos inspire em cada desafio. Anjo da Guarda, que nos acompanha com amor sem fim, obrigado por tua proteção e orientação constante, que possamos sempre sentir tua presença ao nosso lado, e seguir tua luz até o eterno Lar Divino. Amém.